Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais um Rodrigo Show e hoje é o nosso último programa do ano. Nossa, como passou rápido esse ano, hein? Puxa vida! Apesar de ter sido um ano difícil, um ano sofrido para algumas pessoas, mas de fato esse foi um ano que passou muito rápido. Até o que a gente teve que passar de ruim, passou rápido, não é verdade? Acho que esse é o lado bom do ano de 2020. E no programa de hoje a gente vai debater de um assunto, vamos falar de um assunto que eu até deixei para o final, porque realmente, além de ser um assunto muito sério, muito polêmico, criminoso em muitos dos casos, é um assunto que cada vez mais está comum na internet, como as pessoas se sentem mais confortáveis. Eu estou falando dos haters, que em inglês quer dizer odiador. Os odiadores virtuais, o cyberbullying que as pessoas fazem. E é muito comum, hoje em dia você entra, não estou falando só de mim, mas você entra na rede social dessas pessoas famosas, enfim, é diário, você vê pessoas sendo atacadas, odiadas, xingadas, de uma forma que eu encaro como gratuita, né? Ou seja, então hoje eu vou receber aqui a Cris Carvalho, que é psicóloga, já está gravada a nossa matéria, a nossa entrevista, ela me recebeu no consultório dela e ela vem dar o seu ponto de vista clínico, né? Para o hater, né? Por que as pessoas fazem isso, né? E está se tornando cada vez mais comum. As pessoas se sentem confortáveis ou se sentem seguras, né? Se sentem protegidas atrás da tela de um computador, de um celular, para ofender, para xingar, para menosprezar alguém. Será que isso seria um grau de psicopatia? Ou de repente, sei lá, seria um caso clínico dessas pessoas? Elas precisam de ajuda, elas precisam de tratamento, porque eu acho que uma pessoa normal, entre aspas, né? Porque hoje em dia eu acho que ninguém mais é normal, mas uma pessoa em sã consciência, será mesmo que ela odiaria uma outra, xingaria uma pessoa que ela nem conhece, né? Então a gente vai debater tudo isso e a Cris vem dar o seu ponto de vista clínico para a cabeça de um hater. Tanto que o nosso programa hoje, o tema é tentando entender a cabeça de um hater, tá bom? Então a gente vai falar disso e mais algumas coisas, então roda a nossa vinheta, porque o Rodrigo Show está no ar. Os pensamentos de uma criança que sonhava em ser famoso, mas ele vai além das expectativas, pois talento sem prática é morto e o Rodrigo respirava vida em sua arte. É isso aí meus amores, vamos ao que interessa, mas antes de começar mesmo, de chamar a matéria, de chamar a entrevista com a Cris, quero mostrar para vocês aqui, ó, o meu boneco, o Rodrigo Show, o boneco do Rodrigo Show, a versão do filme, edição especial e comemorativa do filme Rodrigo em Quando a Luz Se Apaga. É um filme que será exibido a partir do ano que vem nos nossos encontros pelo Brasil. Então se você curte o meu trabalho, é um filme comemorativo dos meus 18 anos de trabalho e tal, e a gente vai passar por Rio, São Paulo, Recife, Florianópolis, então fica ligadinho, porque em breve a gente vai começar a divulgar os nossos eventos, esperando aí o fim de uma pandemia para a gente poder começar a se encontrar e se abraçar de verdade, não é mesmo? Bom, então se você conhece alguém que curte o meu trabalho, ou você mesmo curte, aproveita que estamos aí chegando no Natal, compra de presente, né? Para alguém ou para você mesmo. E eu gosto muito, acho que de todos os bonecos que eu lancei, dos três, esse aqui é um dos meus preferidos, se não o meu preferido por conta da roupinha, gente. A roupinha está igual a que eu uso no filme, idêntica. E como eu uso o mesmo figurino, o filme todo, a roupa se torna icônica por conta disso, né? Então aqui, ó, o Rodrigo Show, versão do filme, Quando a Luz Se Apaga. Vamos ver o pedacinho do filme? Pode rodar. Esse é o Rodrigo que você já conhece. E esse é o Rodrigo por trás de uma história. Até hoje você só mostrou o lado bom dessa sua estrada, mas nem sempre foi assim, certo? Será que aí no seu baú de memórias não tem nenhum fato? Alguma cena escondida? Algum detalhe daqueles quando a cortina se fecha, quando a luz se apaga? Você não acha que, de repente, o Rodrigo está assistindo muita televisão em casa? Os sonhos que ele alimenta são tanto quanto inalcançáveis, não é mesmo? Essa criança tem seis anos. Se ele me falasse que quer conhecer o coelhinho da Páscoa, ou visitar a casa do Papai Noel... Mas a Hebe Camargo... A trajetória de um artista brasileiro, que se confunde com a vida de quem sonha, o menino e seus pensamentos. Os dramas, a luta contra o preconceito. Você imita uma mulher. Por favor, Sara. E as suas inspirações. Ele só quer saber de dançar no recreio, imitar a Xuxa, imitar a Angélica. A Xuxa nem sabe que você existe. Morreu em São Paulo a apresentadora Hebe Camargo. Do possível ao impossível. Nesse dia eu conheci o que era preconceito. Eu vi um nojo estampado na cara daquele homem. Deve ser difícil para uma pessoa dessa ter que olhar na nossa cara depois, né? Sabe o que ela me disse? Eu sempre torci por você. Eu nem sabia se eu estava indo fazer um show ou se eu estava caindo numa emboscada. Podia ser uma fraude. Eu podia estar sendo sequestrado. Por que você está fazendo isso? Eu chegava a perguntar o que eu te fiz. Eu senti que ele não fazia questão nenhuma da minha presença. Olha, menino. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil perder alguém. Essa história é minha. Ninguém tem a minha história. E quer saber? Eu faria tudo de novo. Atenção, Rodrigo. Em três segundos. Vai, câmera. Luz. Gravando. Rodrigo, hein? Quando a luz se apaga. É, Rodrigo! Viram só? Então, ó, tá aqui. Aquele Rodrigo do filme tá aqui, ó, pra você levar pra casa. Compra de presente agora no Natal. E por falar em presente, quero mandar um beijo pra minha mãe, que ontem foi aniversário dela, no domingo, é, dia 13 de dezembro, aniversário da minha mãe. 66 anos, né, Dona Cláudia? Um beijo pra minha mãe, te amo, muita saúde, né? E que você viva aí, pelo menos, mais 66 anos com a gente, que já tá bom. Beijo, mãe, te amo. Bom, agora pode rodar a nossa matéria, a nossa entrevista com a psicóloga Cris Carvalho, que vem tentar entender a cabeça de um hater, né? De um, se é que é possível, né? Porque pra mim, o hater, ele é mal amado. É, porque tem que ser muito mal amado pra perder tempo de ficar atacando os outros na internet, né? Então, pode rodar e eu vou ver junto com vocês. Gente, eu tô aqui com a doutora, que ela não quer que chame de doutora Cris Carvalho, é só pra chamar de psicóloga Cris ou de Cris, né? De Cris, é. E eu quero agradecer muito você me receber aqui hoje, porque esse é um assunto que eu não seria capaz de debater com os meus seguidores, com as pessoas que assistem o meu canal, sozinho. Porque até o tema do programa hoje é tentando entender a cabeça de um hater. Será que a gente chega nesse, né, nesse checkmate, como entender? Porque, sabe, doutora, quer dizer, Cris, eu encaro, como que eu encaro um hater? Eu acho que o hater, pra mim, se ele estivesse ao vivo e a cores comigo, ou comigo, ou com qualquer pessoa que ele odeia, né? Porque a gente vê muitos casos, por exemplo, a Xuxa, ela é muito perseguida. Diariamente, você entra no Instagram dela, tem gente chamando ela de velha, ou seja, usando a idade e usando as rugas dela pra ofender. Como se essa pessoa fosse algum ser superior, que ela não fosse ficar velha. Sabe? Então, usando a idade pra ofender. Entram no perfil da Preta Gil pra chamá-la de gorda. Ou seja, usando o sobrepeso da pessoa, o físico, pra ofender. Né? Como se a pessoa que tá acima do peso, sabe? Fosse alguma coisa diferente do outro. E não, ela é como a gente. Ela sente dor, sente tristeza, fica chateada também de ler certas coisas. Recentemente, Cleo Pires sendo perseguida porque está acima do peso. Bruna Marquezine sendo perseguida e atacada porque está magra demais. Ou seja, é possível entender a cabeça de um hater? Porque antes de deixar você começar a falar, como que eu encaro, como que eu vejo um hater? Eu acho que eles são pessoas... Não tem aquele que tá no trilho ali do metrô, esperando o metrô chegar, e do nada empurra alguém sem motivo algum. Eu, pra mim, acho que o hater é isso. É uma pessoa que age inconsequente, ou sei lá, consequente. Aí você vai me dizer. Por um ódio gratuito. Ou seja, aquela pessoa nunca fez nada pra ela. E eu acho que o hater, na internet, ele tenta empurrar a gente nesse trilho todos os dias. Ele quer que a gente se machuque, ele quer que a gente morra, ele quer que a gente se dê mal. Então, assim, é dessa mesma forma que eu enxergo o hater. Trazendo pro nosso mundo real, porque na maioria das vezes o hater é escondido atrás de um perfil fake. Então, se a gente trouxer pro mundo real, é dessa maneira que eu os vejo. É esse cara que vai lá e empurra a pessoa no trilho do metrô só pra se dar mal. Como é que você avalia esse começo que eu acabei de falar? E qual é o teu ponto de vista, principalmente clínico, pra essa pessoa que odeia de forma gratuita? Bem, Rodrigo, primeiro, obrigada, né? Por ter me escolhido pra fazer essa entrevista. Na verdade, o que eu penso? Tem algumas coisas do que tu me trouxe que pra mim... Eu vou contestar um pouquinho, tá? Por exemplo, se ele te encontrasse na rua, tu comentou, né? Um hater, ele não vai ficar de cara a cara contigo. Por quê? Porque a tela protege ele, né? A tela do celular, computador. Ela protege. É uma proteção. É como se fosse um escudo de proteção. Se ele te empurrar no trilho, como tu falou, ele não vai te empurrar porque ele tá com ódio de ti. Eu acho muito interessante a gente comentar isso, porque não é ódio de ti, da pessoa, Rodrigo, né? É ódio do que tu passas pra ele, que ele não tem. Então, eu acho muito interessante a gente parar sempre pra olhar pro outro lado. Porque pegar como pessoal é uma ideia que não é tão inteligente. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, essa coisa de é comigo. Não é comigo. Porque muitas pessoas que te agridem, por exemplo, ou agridem a Xuxa, ou agridem a atores e atrizes, não conhecem, não sabem a raiz, a essência da pessoa. Só o que é pintado, certo? Então, o que eu sempre trago? E a psicologia mostra muito isso. A pessoa que ataca, que agride, no caso do hater, ela tá fazendo porque ela se sente muito pequena. Ela se sente diminuída. É uma pessoa que não tem amor próprio pra começo, nem se fala, né? Ela precisa tanto estar cuidando da vida dos outros, porque ela não dá conta de cuidar da vida delas. Então, o que que acontece? Ela vai te atacar, ela vai atingir a outra pessoa, com a ideia de quê? De ela se mostrar superior. Chamar a atenção. Chamar a atenção e é uma defesa dela, da própria personalidade, pra se mostrar superior. Mas eu te digo, quem é superior não precisa mostrar. Exato. Quem é superior não precisa estar lá com uma faixa pintada na testa, sou tal ou sou a tal. Eu sou e pronto. Quem quiser que me aceite como eu sou e ponto. Eu acho isso fantástico. Eu acho que quando tu pega e tu te sente, independente das tuas fraquezas, porque todos nós temos, tu te sente bem dentro do teu ser, tu não precisa incomodar ninguém, tu não precisa atacar ninguém. Porque o que que o hater faz? Ele te ataca com raiva, porque ele usa essa raiva, é dele, é a raiva que ele tem, de ele não ser capaz, de ele não ser competente, de ele não ser uma pessoa tranquila, em relação a ele, porque ele se sente inferior, isso é fato. Então ele ataca com raiva, porque ele precisa esconder uma tristeza que ele não sabe acessar. Entende? Tristeza é uma emoção que todos nós temos. Todo mundo tem. É do ser humano. Então a gente precisa acessar essa tristeza. Certo? A gente precisa lidar com ela. E não é fácil lidar com tristeza. Essa tristeza que essa pessoa não consegue acessar, e de repente ela, como um escape, ela vai atacar outra para se sentir vista superior, para se sentir melhor. Eu sempre digo, atacam para tentar se sentir melhor. Então seria um caso clínico dessa pessoa, de repente ela procurar uma ajuda, ou seria uma pessoa digna de uma ajuda, até mesmo de um psicólogo, alguma coisa assim, para que ela encontre esse caminho, saiba transitar pela vida sem precisar tentar atingir os outros? Com toda certeza. Na verdade, Rodrigo, todos nós temos as nossas horas de raiva. Quantas vezes a gente já não fez uma maldadezinha? Certo? A gente faz, mesmo que não foi a intenção. Mas olha o que tu me disse, tu acessou essa tristeza. Tu sabe que tu está triste por um motivo X, porque família, por alguma coisa. Tu acessou. Então tu consegues entender que essa tristeza, ela é real. E ela é minha. É tua. Por mais que tu use ferramentas, como ouvir uma música, ou se isolar, para poder se interiorizar, tu está acessando essa tristeza. O que que essas pessoas, daí a gente fala de odiadores mesmo, de haters, que tem até como profissão, o que que elas fazem? Elas não acessam essa tristeza, porque elas não querem enxergar que são, na verdade assim, elas não querem tirar a, desnudar essa tristeza, porque elas sabem que aquilo ali elas não dão conta. E seria excelente, seria assim ó, primordial buscar ajuda. Porque aqui no consultório, a gente entra em Searas, que a pessoa não acessa. É, e ela não faz ideia. Não faz ideia. E Rodrigo, a gente tem pesquisas até que foram feitas, que mostram que essas pessoas que praticam isso, elas já tiveram, elas já passaram por isso. Se não a maioria, mas assim quase, que é quase unanimidade, né? Então assim, elas já passaram por isso. É mais ou menos, o que é um bullying? É um bullying, porque na verdade, o bullying, o cyberbullying é isso também, né? É, também. Então assim ó, a pessoa já passou por isso e ela continua fazendo. Ela não sabe acessar o que que eu posso melhorar em mim, porque ela não tem contato com esse, o que eu posso melhorar. E por incrível que pareça, gente, a psicologia, ela traz muito isso. Ela te traz dores que tu não queres acessar. Muitos de nós não queremos acessar algumas dores. Sim. E elas precisam ser vividas. Entende? Algumas dores, algumas realidades, né? Então assim, às vezes, eu tenho amigos que falam, eu até tenho, a mulher do meu advogado, ela também é psicóloga e ela às vezes lê alguns comentários, ela diz, Rodrigo, isso é pura vontade de ser como você é, de ter a coragem que você tem, de ter o, sabe, o desprendimento que você tem de fazer o que você gosta, de correr atrás e lutar. De botar a cara. De botar a cara. Então, todo mundo gostaria de ser assim, como você, como qualquer outra pessoa que tem essa coragem, essa garra, essa força de correr atrás e tal. E por diversos fatores, é esse infinito particular das pessoas que, um trauma de infância, uma família que não aceitou, uma família que não sabe lidar muito com aquela pessoa. Então, a pessoa vai desencadeando coisas que, de repente, nem ela mesmo sabe que tem, né? Então, acho que eu entendi mais ou menos aqui. Pessoas, quando odeiam, elas, quando são descobertas a sua verdadeira face, elas dizem, estou dando minha opinião. Ah, uma opinião, né? Então, a partir de que momento que a opinião, né, ela vira ódio, né? Se eu não gosto do seu trabalho, hoje eu não gostei da sua roupa, então é uma opinião, né? Por exemplo, é uma opinião minha. Mas aí, eu usar disso para tentar ofender. Então, a partir de que momento que essa opinião, ela passa a ser uma ofensa? Na verdade, de quando, primeiro, essa opinião foi pedida? É. Eu acho que isso é muito importante a gente ter a noção. Eu te pedi uma opinião, né? Outra coisa, eu estou dando uma opinião que vai acrescentar na tua vida? Nem vou. Não, então fica quietinho. Eu acho que isso é básico. Se eu não vou te contribuir com alguma coisa, fica para ti, fica quietinho. Não tem porquê falar por falar, não tem necessidade, entende? Então, a partir do momento que tu vai magoar, que tu vai machucar alguém, independente da tua visão ou não, isso já está partindo para a ofensa. Isso já é maldade, né? Mesmo que, às vezes, tu está com uma boa intenção, mas não existe, tá, gente? Boa intenção atrás de uma opinião tua, não existe. É, aquela, e eu ouço muito, é uma opinião construtiva. Eu acho que, não, mas é assim, eu desconfio muito, Cris, de opinião construtiva de quem não constrói nada. Exato. Né? Exato. E o que a gente vê, às vezes a gente brinca, né, o hater, ele não tem nada para fazer. Por isso que ele está ali, buscando o que os outros estão fazendo. E o que eu acho interessante, Rodrigo, eu acho que a gente deve olhar para esse lado, é, olha só, se tu está sendo vítima de hater, parabéns. Tu está atingindo pelo menos um pouquinho da meta. Porque, olha só, se tu está chamando atenção, é aquela história, né, a gente não chuta cachorro morto, não é isso? Se tu está atingindo um hater, parabéns. Mas é aquela coisa, né, eu sempre vejo, quando você vai entrar no YouTube, o YouTube é o melhor, para mim, uma das melhores respostas aos haters, que o YouTube tem uma frase, quando você entra no canal de uma pessoa, quando não tem inscrito, ou seja, ele é só uma conta, ele não é um canal. Então, assim, me atacou. Não, o seu trabalho é horrível, você é um lixo, aquela coisa. Quando a gente entra no perfil, o próprio YouTube está lá, este canal não tem nenhum conteúdo. Então, para mim, a melhor resposta, né, como é que você vai desprezar, vai falar mal de um conteúdo, se você não cria nada, se você não faz nada. Então, é aquilo que eu acabei de falar, opinião construtiva, de quem não constrói nada, eu não aceito, desculpa. Sabe de quem eu aceito uma opinião construtiva? Do Silvio Santos. Se ele falar para mim, você é um péssimo comunicador, eu me escondo debaixo da terra. Mas, uma pessoa que não constrói nada, que não sabe fazer melhor, como que ela vai te dar uma opinião construtiva, sobre aquilo que ela não entende? Não é verdade? Bom, as pessoas agem inconsequente, por impulso, influenciada por outras pessoas, ou seja, ela está vendo que estão fazendo maldade ali, ah, eu vou fazer também, né? Ou ela premedita o hater, como é que funciona? Isso são, de cada ocasião, como é que, como é que é a consequência disso? Será que é premeditado, ou é realmente influenciado por alguém? Se tu é uma pessoa que pratica constantemente, lógico, é premeditado, porque tu já vem, eu digo assim, é um ciclo vicioso, tu percebeu, vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá na tua infância, ou onde aconteceu um certo trauma, vamos dizer assim, tu a partir dali, tu começa a se proteger, atacando alguém, ok? Então, tudo é premeditado, tudo que tu faz, é para atacar, na verdade, premeditado, entre aspas, né, Rodrigo, é premeditado, para eu me livrar da minha dor, que eu não quero ter acesso, bem claro, é sim, premeditado, eu ouvi, acho que foi a Bruna Marquezine, comentar que, ou hater não tem amigos, ou só tem amigos hater, porque olha só, ela comentou, eu achei fantástico isso, se tu, como amigo de alguém, tu vê alguém comentar, na página de outra pessoa, com maldade, o que que tu vai fazer? Eu faço, eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele aqui, obviamente, mas ele, ele é fã, de uma determinada artista, então, ele tem uma mania, às vezes, de falar mal da outra, de jogar, de achar os efeitos, falar mal de uma outra, apresentadora, e eu sempre chego para ele, e digo, amigo, por que que você faz isso? Eu te conheço, eu conheço teu coração, você é tão maior que isso, não faça isso, que isso é coisa de gente tão pequena, então, eu dou esse toque para ele, e às vezes, ele me ouve, ele vai lá, apaga o comentário, ele fala, é amigo, você tem razão, eu agi por, sabe, então, eu tenho um amigo que é hater, mas não é, às vezes, eu vejo nele, não é por maldade, ele faz para chamar atenção, ou para, ou para, de repente, ser visto, para que o comentário dele seja, então, quando eu vejo esse meu amigo, fazer isso, que ele geralmente faz, e faz várias vezes, eu chego para ele e digo, não faça isso, então, a Bruna Marquezine, tem total razão, onde ela diz que, ou o hater não tem amigo, ou só tem amigo hater, porque eu, quando eu vejo alguém fazer isso, e é uma pessoa que eu gosto, e que eu acho que vale a pena, falar, porque tem gente que não vale a pena, a gente deixa para lá, mas quando eu vejo que vale a pena, eu digo, olha, não faça isso, não é legal, bom, aí teve um dos meus haters, ou Cris, que investiga, de uma página de humor, ele foi investigado, obviamente, e ele altera sua verdadeira identidade revelada, ele alegou que tudo não passa de uma brincadeira, e o seu verdadeiro intuito, era fazer de mim alguém na vida, haja visto que o comentário dele, foi no, quando eu postei uma foto no aeroporto de Congonhas, ele disse, se esse avião caísse, era um favor que fazia, ou seja, você desejar a minha morte, e a morte de pelo menos mais 200 passageiros, é, é, isso é uma brincadeira, ah, é só uma brincadeira, será que, não é meio psicopático isso da pessoa? Rodrigo, a gente sempre diz na psicologia, que depende, né, depende, depende do contexto, depende da pessoa, depende da situação, uma pessoa desejar, desejar de verdade, porque eu falo, ah, que saco isso, e realmente achar que aquilo ali é um saco, é diferente, certo? Uma pessoa realmente desejar, isso teria que ser, com toda certeza, sentar e, né, ir a fundo, mas ele desejar essa morte, realmente, se ele deseja, isso é doentio, né, com toda certeza, doentio, mas a gente tem esse costume de falar, de jogar as coisas, né, tomara que morra, e nem pensa, realmente, se aquilo ali, né, vai, um exemplo disso, muito, muito claro, é quando tu tá no trânsito, eu, eu, eu trabalho com as pessoas que tem medo de, de dirigir, às vezes, e eu, e eu vejo, assim, aquela preocupação, do olhar do outro, certo? Aí tu tá no trânsito, tu vai, ah, filho da, parará, palavrão até dizer, chega, tu não conhece a pessoa do outro lado, tu tá jogando pro ar, tu tá jogando, sei lá, pra onde, tu tá desabafando, tu tá jogando pra fora, que é teu, é teu, não é do outro, por isso que eu digo assim, presta atenção se é realmente pra ti, ou se eu só estou vomitando, o que tá, duvido aqui dentro, porque a maioria das vezes é assim. Não, mas eu falo isso, olha que coisa curiosa, então, eu acho que, além de apresentador, eu sou meio psicólogo, porque eu sempre falo, se a pessoa tem um problema comigo, o problema é dela, não é meu. Ela não te conhece. As pessoas falam, ai, Rodrigo, como é que você consegue responder com gentileza, até quem te ofende, porque o problema não é, não tá aqui, o ódio não está aqui, porque se eu devolver um ódio, são dois ódios. E mais fortalecido, né, porque ele vai, ele volta pra ti, de uma forma que daí, tu vai sair do teu tranquilo, do teu normal, e vai atacar, certo? Então, isso é de personalidade, e infelizmente, isso é de personalidade. Conforme tu vai alimentando as facetas da tua personalidade, onde tá o meio que tu tá inserido, tu vai alimentando pra melhor ou pra pior, né, então, falta um pouco de questionamento, isso é meu? É pra mim mesmo. Por que eu tô fazendo isso? Né, tô recebendo isso por quê? Porque, gente, a gente muitas vezes não se conhece, por mais que a gente trabalhe o autoconhecimento, às vezes a gente não se conhece, a gente se questiona, e deve se questionar, muitas vezes, imagina o outro, né, imagina o outro, me dá, dá tua mão um pouquinho pra mim, eu falo muito de empatia, eu vi isso com o neuropsicólogo, que eu admiro bastante, o que que tu tá sentindo? Tu sente a minha mão? Tem certeza? Olha só, tu sente a minha mão? Sim. Não, tu não sente a minha mão, tu sente a tua mão tocando a minha. Eu sinto a minha mão. Consegues entender isso? Sim, sim. Então, o que que é empatia? Ah, se colocar no lugar do outro. Não, jamais a gente vai se colocar no lugar do outro, porque daí sou eu no teu lugar. Exato. Entende? Eu não consigo me colocar no lugar do outro, a não ser que a gente fosse ligado neurologicamente, o que é humanamente possível, então não dá. Certo? Então, assim, tu pode respeitar. Isso. Sabe? Respeitar, nem digo tentar entender, mas respeitar. Entende? Não é necessário aceitar a tua opinião, o teu jeito de ser, mas respeita. A partir do momento que tu tá me incomodando, eu tenho que me questionar. Por quê? O que no Rodrigo tá me incomodando tanto? O que tá acionando em mim, que quando eu olho pro Rodrigo, aciona essa raiva, ou não é do Rodrigo, porque ele tá vendo uma coisa que de repente tu nem é. É dentro da percepção dele. Isso. Né? Não é a tua essência. Entende? Então eu acho que a gente precisa se fortalecer, entender que o ataque do outro sempre é problema e motivos dele. Uhum. Né? Se é ideologia, se é preconceito, não importa, é dele. Uhum. Então não pega pra ti. Sabe? Eu penso que quando a gente tá tranquilo, e isso é delicioso, quando tu tá bem contigo, independente realmente das tuas fraquezas, ou das tuas fortalezas, tu não se preocupa se o outro, transando o seu vizinho, tu não te preocupa. Uhum. Segue o barco. É verdade. Tu vai procurar evoluir, tu vai procurar fazer pra ti. É lógico. Né? Eu acho que isso é assim, ó, o primeiro passo. É teu ou é do outro que tá chegando pra ti? É. E essa percepção eu tenho. Eu sempre digo, gente, o problema não é comigo, o problema é com a pessoa, né? E eu, e essa coisa, eu consigo me colocar no lugar, às vezes, e eu, e eu, sempre eu comento embaixo com as pessoas, Rodrigo, olha o que estão falando de você. E eu sempre vou lá e digo, gente, imagina como não deve ser a vida desta pessoa. O interior. O interior. O que ela deve passar. A tristeza da vida dela. A falta de amor. A falta de Deus. Ou sei lá o que que é, as pessoas queiram acreditar. A falta de um carinho. De, de, de uma palavra. De, sabe? De uma companhia. É, então, eu acho que tudo isso reflete na vida das pessoas. Então, se a pessoa tá fazendo aquilo ali, de uma forma gratuita, eu fico imaginando a bagunça que deve ser a vida dela. É, porque esse gratuito, Rodrigo, também eu acho que precisa ser reavaliado. Porque não é gratuito. É gratuito na tua, na tua visão. Porque, tipo, tu não fez nada. Por que que aquela pessoa... Então, é gratuito pra ti, mas pra ele não é gratuito. É, 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 é em cima de, de dores. É em cima de, de pesos que ele carrega. E a maioria das vezes não sabe lidar com isso, né? Sim, sim. E daí eu te digo, busca de um profissional pra isso é fantástico. Porque tu vai acessar áreas que tu não conhece muitas vezes, ou que tu não consegues lidar sozinho, né? Acho que isso é muito interessante. Aí, esse hater, ele alegou liberdade de expressão, né? E que, no fundo, ele gosta de mim. Sugerindo que eu deveria levar, que eu não deveria levar tudo tão a sério. Visto que um de seus comentários foi aquele sobre o avião, né? Então, aí, recentemente, eu comemorei 18 anos de trabalho. Porque eu trabalho desde os meus 13 anos de idade, com o público. Comecei fazendo animação de festa infantil, aquela coisa. Então, é uma história, né? E pra comemorar esses meus 18 anos de trabalho, acho que é por isso que eles me sugerem psicanálise, aquela coisa toda. Eu fiz alguns produtos, alguns itens, assim, sobre o meu trabalho, sobre os meus 18 anos. Um álbum de figurinhas, eu fiz um boneco do programa, eu fiz caneca, eu fiz várias coisas, né? E as pessoas não sabem lidar com isso. As pessoas não aceitam muito bem essa ideia de que eu me promova e que promova a minha imagem, né? E alguns comentários no Twitter diziam, Rodrigo está fazendo sua própria Barbie, que surto, o surto, meu pai, né? Vergonha alheia, esse Rodrigo fazendo álbum de figurinha dele mesmo. Será que ele não cansa de passar vergonha? A megalomania, que fala, Rodrigo está fazendo canecas personalizadas. Bicha egocêntrica, tenho medo dele. A pergunta é, lançaram uma linha de produtos do seu próprio canal, ou seja, até mesmo para manter a manutenção do canal, é considerado um caso clínico, doutora? Na verdade, o que me chamou a atenção em tudo que tu me falou ali, tenho medo dele. Por quê? Medo de quê? Certo? Tenho medo dele. Olha só, Rodrigo, tenho medo do sucesso que ele faz e eu não sou capaz. Tenho medo de ele se expor e eu não ter essa facilidade de me expor. Porque por incrível que pareça, a gente tem muitas pessoas que não conseguem chegar na frente de uma câmera. Não conseguem estar falando. Eu sou uma que, gente, sinceramente, é assim, por mais que não pareça, eu fico às vezes tensa, né? Então, assim, mas eu entendo do que eu estou falando, eu só vou falar do que eu estudo e do que eu entendo. O problema dessas pessoas é que eles estão vendo ali o teu palco, né, Rodrigo? Eles estão vendo o teu palco. Embora não te olhem lá nos bastidores, teu sofrimento, esses 18 anos não foi só maravilhas, né? E essas pessoas, elas não se submetem a buscar a vida delas e arriscar nada. Elas querem o palco do outro, né? Porque o palco do outro é bonitinho. Elas só olham pro bastidor dela, que geralmente é bastante sujo. Entende? Então, assim, a minha pergunta pra essa pessoa, e já te devolvendo, medo de quê? Que tipo de medo que o Rodrigo me traz? Eu vou te dizer uma coisa, Rodrigo, que eu falo muito pras pessoas que trazem pra mim. Ah, o fulano tem inveja de mim. A gente só consegue identificar no outro, usando ou não usando isso, quando a gente tem dentro da gente. Fato. Eu não vou ver que tu é uma pessoa má se eu não enxergar dentro de mim, acionar dentro de mim a minha maldade. A maldade. Entende? Posso não usá-la, mas eu tenho. Tem essa mania de ver sempre o lado bom das coisas, né? E eu acho que isso me ajuda muito, porque eu, de fato, não me abalo. Porque você já imaginou, se eu fosse dar ouvido pra tudo isso aqui, eu acho que eu me esconderia debaixo da cama, eu ficava chorando, ficava... Travava. Travava, porque você imagina, é uma energia muito ruim que as pessoas emanam pra você, né? Então, eu consigo desviar disso e fazer... Ah, não gostou do meu álbum de figurinhas? O problema é seu, eu tô fazendo, entende? Eu gostei, sim. Eu gostei. Vendeu horrores, isso é que importa. Então, eu acho que eu consigo lidar muito. Então, como a gente tá pautando hoje o hater, essa coisa das pessoas, porque a inveja vem daí, eu sempre falo que a inveja não é querer o que você tem. A inveja é não querer que você tenha. A inveja vem de em ver, né? Ou seja, não quero ver você tendo sucesso, ascensão no seu trabalho, enfim. Então, a inveja vem daí. O nome inveja vem de em ver, né? Você tá acima do teu peso. Não, eu vou falar o que eu tô falando. Você tá gordo, você precisa emagrecer, vai diminuir essa papada, né? Os mesmos comentários que eu vejo no Instagram, na vida da Preta Gil, né? Quando eu fiz, até eu dividi isso com as pessoas no canal, minha dieta em detalhes, eu fiz exercícios, eu fiz uma dieta baseada só no natural, no vegano, enfim. Eu consegui eliminar esses 12 quilos, enfim, e tal. E aí começaram outros tipos de ataques. Emagreceu demais, cadê a bunda, tá sem bunda, não é só o corpo, tem que cuidar dessa cara, esse cabelo tá horrível. Então, assim, que perfeição é essa que as pessoas buscam no outro que nem ela mesmo tem, né? Ou seja, eu julgo a Bruna Marquezine porque ela tá magra demais, o osso dela tá aparecendo. Eu julgo a Cleo Pires porque ela engordou e ela sempre foi uma menina bonita, de um corpo bonito, então ela não tem o direito de engordar. Ou seja, são idades, eu principalmente, que comecei com 13 anos de idade, há 18 anos atrás, eu passei pelo fim da infância, adolescência, início da fase adulta, hoje eu sou adulto, vou ficar um velho aqui, diante da câmera, espero. Então, assim, as pessoas não entendem esse relógio da vida. Elas acham que você tem que ser jovem pra sempre, bonito pra sempre, você tem que ter o corpo que você tinha aos 18 anos pra sempre, coisa que ela não tem e jamais terá. Então, assim, e uma coisa que eu ouvi a Xuxa falando esses dias, as pessoas não admitem que ela envelheça porque elas percebem que elas também estão envelhecendo. Então, assim, poxa, a Xuxa que vinha linda, maravilhosa, com aquele corpo maravilhoso, com aquela pele linda, numa nave espacial, de repente eu vejo ela toda enrugada, isso significa que a minha finitude, o meu fim está próximo também, a minha velhice está chegando porque eu consigo ver desmoronar um sonho de beleza que não é eterno, né? Então, assim, eu acredito que isso seja rei ter também, essa cobrança, a busca pela perfeição no outro que nem eu mesmo tenho, né? Daí a gente vai trazer novamente, é meu, né? É meu olhar diante do outro. A gente vive, Rodrigo, numa cultura terrível, né? Que o velho, né? O velho, o velho no sentido de envelhecer, não tem valor. Diferente de outras culturas, né? Onde o velho, ele significa sabedoria, que eu acho fantástico. Quanto mais maduro tu vai ficando, se tu for uma pessoa que busca evolução... Em algumas culturas, isso é até na cultura cigana, inclusive. O mais velho é o que mais tem razão e o que mais é ouvido é o mais respeitado. Ou seja, quanto mais velha a pessoa, mais importante ela se torna para aquela comunidade, né? Isso, exatamente. E a nossa cultura não é assim, infelizmente. Mas aí é realmente o que tu trouxe ali, né? É o olhar do outro. Aí tem uma frase que diz haters going haters, né? Que significa odiadores serão odiadores. Eles odiaram sempre. O problema é faça terapia, gente. Faça que vai mudar bastante essa visão do ódio. Mas olha só, Rodrigo, é deles. Porque, ó, a Cleopires, ela, linda, maravilhosa, sempre tinha alguma coisa de errado para algumas pessoas, né? Agora ela está gorda, né? A pessoa fala gorda, como se fosse, né? Ela está gorda, ela enche a boca para dizer, tipo, eu estou tirando de mim um peso. É meu, né? É meu, eu vou te acusar por... Gente, eu penso assim, por que que eu acordo um dia lindo, uma vida aí que eu posso escolher tudo de melhor, que eu vou prestar atenção na vida do outro, no defeito do outro? Olha para o seu defeito. Será que dá conta? Será que dá conta de encarar o seu próprio defeito? Se der, a gente conversa depois. Daí tu tem todo o direito de falar, mas não vai dar. É. É muito... Eu vejo isso, é muito triste esse lance que você acabou de falar, usar... usar para ofender, né? Existe uma maneira, você está assistindo a TV, nossa, como a fulana envelheceu, né? Olha como... Nossa, ela engordou. Não é com maldade, não é com ódio. Agora, aquela coisa de vomitar realmente, né? Que gorda, né? Então, usar o sobrepeso para ofender, sabendo que no nosso país existe muita gente que... Eu sofro gordofobia toda semana, mas toda semana no meu canal tem um comentário. Vai emagrecer, você precisa emagrecer. Eu tenho quase 1,80m de altura e sou de descendência italiana. Você imagina que eu, sequinho, não conseguiria ser magrinho, jamais, né? Entende? Então, eu acho que para mim altura, para a minha estrutura, para a minha descendência, eu acho que eu estou bem, né? Eu sou até o mais magrinho da família. E... Então, você imagina usar... Não chamaria de deficiência, mas usar o sobrepeso, a idade para ofender, a sua velha, como está velha. Você se veste... Eu ouço, mas você se veste como uma velha. Gente, mas que bom, né? Qual é o problema de ser velho. Ele está conseguindo fazer o ciclo natural da vida, né, Rodrigo? Porque muitas pessoas não chegam nem a envelhecer. Eu acho que a gente precisa olhar para essa coisa assim, o que é perfeição? O que é figura perfeita? É o que a mídia traz? É o que a mídia está trazendo, que é aquela... que vivem contrastando porque uma hora é muito magra, outra hora é... O que é perfeição para ti, Rodrigo? Uma coisa é certa e são pesquisas feitas. A gente olha nessas pessoas, nesses haters, por exemplo, já passaram por isso, né? Já foram alimentados com isso e dificilmente, se não buscar ajuda, sai desse ciclo vicioso, que é da maldade, né? Infelizmente. Conclusão. O hater é um caso clínico. Ele precisa procurar ajuda, ele precisa procurar aí uma maneira de se livrar desse ódio que não é pela pessoa e nem da pessoa. É dele, é com ele e é uma frase que eu acho muito interessante que esse ódio só faz mal para quem sente, né? É um veneno... É a brasa, né? Joga ela quente, ela primeiro vai te queimar, depois atingir o outro, porque tu vai pegá-la primeiro, né? Exatamente. Então, isso só vai fazer mal para quem realmente está sentindo e eu busco sempre... Até quero fazer o teste da personalidade, fiquei curioso. A gente tem dois caminhos. Ou a gente vai ser feliz ou a gente... Opa! Ou a gente vai ser... É verdade. Ou a gente vai ser infeliz, triste e buscar sempre ver o lado ruim das coisas. E eu não quero isso para mim porque eu acho que isso é uma doença. É um câncer na alma você ver o lado ruim das coisas, né? E eu penso que isso é uma escolha. Eu não gosto da palavra culpa porque a gente tem mania, né? Ou o hater, por exemplo, ele culpa sempre alguém por ele ser daquele jeito ou por ele fazer isso. Ele culpa ele estar te ofendendo porque tu está fazendo algo. Ele está te jogando uma culpa. Não, é uma escolha. É uma escolha. Tu tens a escolha de prestar atenção numa pessoa ou não. Tu tens a escolha de acordar sorrindo ou não. Claro, gente, nem todo dia a gente consegue mas o habitual a personalidade, Rodrigo, já que tu comentou a gente tem a nossa personalidade cada um tem. Então tem fatores que tem várias facetas e umas pessoas tem mais outras tem menos e como eu falei ela é alimentada no meio mas também ela é alimentada conforme a tua percepção. Eu sempre pergunto assim para os pacientes o que dentro dessa faceta de personalidade está interferindo na tua funcionalidade no dia a dia. O que que o meu rancor a minha raiva por eu ser um hater o que que ela está trazendo de ruim para mim? Por que ela está trazendo de ruim? Onde ela está atrapalhando no meu dia a dia? O que que eu estou fazendo que eu não estou percebendo que o mal é para mim? Porque assim se o Rodrigo está fazendo efeito a ponto de um hater estar toda hora ali atrás estou no caminho certo, né Rodrigo? Esse é o caminho certo do apresentador. Sim. Porque se ninguém estivesse te julgando mesmo que de forma positiva ou negativa cadê o Rodrigo, né? Que bom que tem. Teria que reavaliar e fazer alguma coisa que Cris, eu ficaria aqui com você horas e horas conversando porque você fala não, porque você fala umas coisas que eu achava que hoje você falaria coisas só para os haters você falou umas coisas que eu vou levar para a vida também. Muito obrigado você ter aceito o meu convite lembrando já para a turma do Mimimi os haters que sempre comentam cadê a máscara está entrevistando muito de perto sem máscara que mau exemplo tanto eu quanto a Cris estamos testados né? uso de máscara todo mundo e a gente tirou a máscara só para gravar mas estamos testados então sempre faço o teste enquanto houver pandemia antes de entrevistar até para a minha segurança e para a segurança do meu entrevistado sempre testar fazer o teste da Covid antes Cris, muito obrigado imagina Rodrigo eu que agradeço tá? muito bom muito gostoso tá? podendo colocar um pouquinho da psicologia que é uma coisa que eu amo e a disposição foi um prazer obrigado um beijo para vocês e a gente volta lá do palco é isso aí gostaram? gente olha eu amei eu espero ter aqui junto com a Cris tentado desmistificar um pouco a cabeça de um hater né? é um assunto muito sério e inclusive você que está me assistindo que às vezes a gente acha que isso acontece só com celebridades mas não acontecem com pessoas né? que não são famosas não são artistas nem nada que sofrem esse tipo de ataque de gordofobia de enfim de vários outros fatores aí que as pessoas pegam para ofender né? até mesmo a idade como a gente citou ali no caso da Xuxa aquela coisa toda bom gente e eu quero aproveitar hoje o último programa do ano e esse também é o nosso último programa nesse cenário aqui cenário 2020 vai mudar mas vai mudar para melhor vai ficar mais bonito a gente vai sentir saudade? vai mas olha ano que vem 2021 promete porque o cenário novo tá lindo gente a mensagem que eu quero deixar não para vocês mas para os haters hoje eu quero deixar uma mensagem para os haters porque essa pessoa precisa de muita luz encontrar um caminho de muito amor de muita luz mas a mensagem que eu quero deixar para você hater hoje é o seguinte arquibancada ela sempre foi um lugar seguro e confortável deve ser por isso que ela tá sempre cheia né? mas aqui na arena tá sempre vazio eu tô na arena um beijo para você que tá na arquibancada e até mais um Rodrigo Show gente mas eu volto no dia 31 de dezembro com nossa retrospectiva 2020 vai querer perder? haha duvido beijo meus amores eu espero vocês tá? tchau vem cá vem cá Nayara vem ajuda vamos tirar esse cenário daqui porque já chega né? ah cansei vamos embora chega leva pra lá isso aqui vamos mudar vamos mudar vamos tirar chega cansei desse cenário até no que vem gente tchau tchau